Muito se fala de atitudes veganas no movimento vegano, muito se fala de reciclagem de plástico, entre várias outras coisas, mas será que a indústria atual é realmente vegana, sustentável? Será que reciclagem adianta? Será que suplemento e comida emplastificada é vegana? Fica aí, vamos aprender um pouquinho mais como você pode otimizar o seu ativismo. Chegou agora no canal? Começa se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, compartilha, dá um like e poste seus comentários aqui embaixo. Assim você vai ajudar o YouTube a mostrar o nosso vídeo mais para você e para mais gente e a gente pode auxiliar o meio ambiente, a proteção animal e a causa humana como um todo. Bom, após 14 anos no movimento, eu ouço as pessoas falando muito sobre atitudes veganas, mas as pessoas realmente não entendem que veganismo real é auxiliar a causa animal e a causa ambiental. Quando nós não auxiliamos o ser humano e auxiliamos o meio ambiente, nós prejudicamos a causa animal ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso aqui é comida. Isso aqui é veganismo. Veganismo emplastificado, que é vendido pela indústria na atualidade, ou seja, indústrias veganas, podem ajudar muita gente a largar a carne, mas não é vegano. A gente sabe que qualquer tipo de plástico, processos industriais, liberam efluentes na natureza e o plástico se quebra em microplástico, vai parar na barriga de todos os animais, inclusive de seres humanos e vai ficar elixiviando compostos tóxicos, onde ursos e baleias no África estão nascendo amafroditas, caramujos machos envolvendo vagina, leões na África montando nas outras, nascendo com juba, mijando para demarcar território. Isso é atividade do ser humano, causando reprodotoxicidade, neurotoxicidade, imunotoxicidade, não só nos seres humanos, nas raças próximas, mas nos animais também. Então, plástico não é vegano. Você pode achar que o seu suplementozinho de plástico é vegano? Eu discordo. Vai parar na barriga de animais, vai intoxicar o ser humano e intoxicar os animais. Enquanto nós não auxiliamos o ser humano a melhorar sua saúde com alimento fresco, real e natura, e de preferência não queimado no fogo, nós realmente não auxiliamos o movimento. E, duas coisas. Uma, você já viu animais morrendo com plástico na barriga. Então, como que você consome plástico achando que isso é vegano? Segundo questão, qualquer tipo de plástico fica no meio ambiente por mais de um século, lixiviando, não só microplástico, como toxinas ambientais que afetam os animais selvagens, afetam até mesmo os animais de abate da indústria, e afetam o ser humano em si, afetam todo o ecossistema. O que afeta um, afeta todos. Nós somos um só. Sinceramente, comida vegana é o que você come assim, de preferência cru, mas se você quiser, pelo menos cozinhando, mas alimento in natura. E, segundo, grão da monocultura é tão barato por quê? Por uma simples razão. Porque eles produzem 200 bilhões de toneladas de soja, não é para engordar vegetarianos, veganos com queijo de soja, leite de soja, carne de soja. Eles escoam a produção. É que nem o gado. Eles tiram até o mocotó, até a pata do boi, até a tripa do boi, vira alguma coisa. Vira corda de raquete, vira comida, vira couro. Tiram tudo o que eles podem do boi. Dá a mesma coisa a plantação de soja. 200 bilhões de toneladas de soja que o Brasil produz ao ano, não é para veganos, é para engordar o gado, é hiperproteica, hipercalórica. Entretanto, tudo que sobra da produção, eles fazem o quê? Jogam no gado, no gado humano. Em você que consome os produtos de soja, vindo da monocultura, enquanto o fazendeiro que vai engordar seu boi pagou R$1 no quilo da soja, você paga R$5, subsidiando toda a soja que ele plantou para engordar o gado. Ou seja, você ajuda ele. Então, seu suplementozinho de proteína, de soja, etc., você pode acreditar que é vegano. Mas, sinceramente, o plástico dele está indo parar na barriga de alguma baleia, de algum pássaro, de alguma tartaruga no Atlântico, e matando esse animal. Então, você realmente acha que o alimento industrializado é vegano? Se ursos e baleias, calamujos estão desenvolvendo vagina, quando eram para ser machos, você acha que isso é vegano? Você acha que você não está influenciando o meio ambiente, e os animais, está protegendo os animais de abate, e os animais selvagens? E os próprios animais de abate, que acabam comendo mais agrotóxico, porque o fazendeiro que quer plantar monocultura de soja, que joga agrotóxico por causa da monocultura, porque a natureza só permite policultura. Se é monocultura, ela mata. Então, se questiona. Você, quando compra qualquer grão da monocultura, você está pagando para jogar em agrotóxico na sua comida, está subsidiando o fazendeiro de uma forma de engordar gado fácil, e está matando todos os animais que vivem na floresta, que eles destruíram por inteiro, para plantar soja, para engordar o gado. Então, se você para de comprar a soja deles, você realmente auxilia, pelo menos, a minimizar esse subsídio de derrubar árvores, produzir agrotóxico, matar todos os animais que vivem na floresta. Ou seja, os animais que estão ali, são animais que usam a floresta como sua casa e comida. Quando eles produzem uma monocultura de soja, eles derrubam tudo. E se o grão não vem da policultura, de um produtor local, rural, pequeno, ele está vindo, sendo produzido por um barão da soja, que vai engordar o gado de outro barão da carne. Então, se questione sobre o seu movimento vegano. Veganismo é esse aqui. Estou plantando. Colhi 10 pinhas hoje. Isso aqui é tudo comida de agricultura local. Se não é do meu quintal, que eu planto, e muito, porque você pode ver 200 árvores frutíferos aqui. Se não, é de produtor local. Não é de monocultura. Não é de comida emplastificada. Que você pode bater no peito, se falando, eu sou vegano, eu ajudo o meio ambiente. A pessoa faz churrasco, ela é maldosa. E o seu plástico? Aí a indústria te engana. Ela troca carne usual por carne vegana. É melhor? É, sim. Pelo menos o animal de abate não sofre. Mas e o meio ambiente? E a raça humana? E todos os problemas que isso acarreta? Você vai esquecer? Se você é realmente vegano, e não está numa transição, por que você se acomoda com o seu suplementozinho, com a sua comida industrializada, quer ajudar o movimento realmente? Quer dar um passo à frente? Planta. Sai da cidade grande. Larga o plástico. Compra comida de verdade. Produz comida de verdade. Assim, você vai estar ajudando a todos. Aqui, eu planto para todos os animais. Um monte de miquinho vem comer, gambá. E todo tipo de animal vem comer na minha horta. Isso é proteção animal. Não um veganismo industrializado, elitista de hambúrgueres do futuro. Fica a dica. Bom, gostou do vídeo? Compartilha, dá um like, posta seus comentários aqui embaixo. Sim, pode ser um pouco grosseiro, pode ser um pouco difícil de engolir, mas é a verdade. Não existe futuro se nós não mudarmos por completo. Não é trocar o industrializado onívoro por industrializado vegano. É realmente mostrar para a indústria que a gente quer alimento in natura. Assim, você vai estar ajudando realmente o movimento. Então... Aqui, comer tudo in natura. Isso aqui saiu de graça da árvore. Não estou gastando 20 reais em um hambúrguer, não. Está saindo da minha árvore. Não estou saindo de uma indústria, não. Que quer botar um selo vegano, mas o selo vegano é uma planta. Esse que é o verdadeiro selo vegano. Não é o que você bota no seu plásticozinho, não. Seja a indústria que for. Prejudica o meio ambiente. Prejudica os animais. Você pode estar ajudando um pouco, mas ainda assim, você está matando menos animais. Mas se você consome plástico, você ainda está matando alguns. Não estou dizendo que eu sou perfeito, não. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, não. Estou dizendo que essa informação que eu trago, ajuda a nossa causa. A sua causa. Porque você adora bater no peito falando dela, mas não percebe que a indústria te usa. Aqui, quer fazer hambúrguer? Faz com feijão fresco. Feijão direto da horta. In natura. Aqui, olha. Quer comer proteína? Come proteína real, que todo animal come. Não esse pozinho. que a indústria te vende a 100 reais. A indústria é onívoro ainda. Um monte de indústria de suplemento, vendendo suplemento vegano. Pegou a moda. Novo mercado. Novo nicho. Para explorar. Não seja o gado da indústria. Pule fora da matrix. Eu ouço muito vegano criticando onívoro, falando que os onívoros, mesmo sabendo que a carne causa morte ao animal, causa sofrimento ao animal, causa prejuízos ao meio ambiente, ao planeta como um todo, eles comem carne. E muitos de nós, no movimento vegano, que sabemos que a comida industrializada causa prejuízo ao ser humano, prejuízo ao animal, prejuízo ao meio ambiente, e mesmo assim, ainda é tão viciado no seu suplementozinho, ou na sua comida industrializadazinha, que não consegue largá-la. Será que você não está fazendo da mesma forma que eles? Gostou do vídeo? Compartilha, dá um like, posta seus comentários aqui embaixo. Se cadastra no canal e aperta o sininho para receber nossas atualizações. Se você acha que eu tenho como te ajudar como um nutricionista, fica ligado na vinheta, tem atendimento nutricional até dia 30 do 8 online, permitido devido à quarentena. Tem dois cursos culinários online, tem retiros sempre janeiro e julho e sete livros publicados. Muita, mas muita saúde frugal e comida real da árvore, como seres humanos comeram durante milhões de anos. Frutas e vegetais, a base da nossa alimentação. Muita, mas muita saúde frugal e julho. Muita. Muita, mas muita saúde frugal e julho! Muita, mas muita saúde frugal e julho. Muita, mas muita saúde frugal e julho! Transcrição e Legendas Pedro Negri